Música 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 Tá indo, tá indo Dona Dalma tem uma lesão ridiculada no palato Nós vamos fazer uma Olha a lesão da Dona Dahl, está totalmente solta, presa só por um pedículo. Então, por esse pedículo, ela fica aderida ao tecido e se esconde no momento que ela usa a prótese. Então, com muito detalhe, fazendo o exame minucioso, a gente consegue observar a lesão. Aí ela solta. Isso é um nódulo, certo? Olha o pedículo. Então, ela é presa só por isso daqui. Isso daqui sustenta e nutre toda a lesão. Nós vamos anestesiar, incisionar e fazer uma cauterização como sutura, tá? Vamos anestesiar. Um pouquinho aqui no pedículo. Perceba que a gente gostei do anestésico. Vamos limpar mais. Só um pouco. Um terço de sucesso. Deixar. Um pouco. Vamos lá. Observe que imediatamente o sangramento fecha, então não tem nem sangramento, vejam que não tem, todo o sangramento fechado, então por a lesão ser uma lesão verticalada, você consegue fazer, a gente faz movimentos de dedo, não tem nem o que se for, esse reparo é o reparo cicatricial, Dois, três, cinco. Obrigado. 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 Obrigado.